Olá, colegas da Rede Municipal de Duque de Caxias, da Rede Estadual. Eu sou a Vanda Erleia Torna Monteiro, aposentada da Rede Estadual, da Escola Municipal, professora Dulce Trindade Braga, e venho aqui dizer para vocês que apoio para a eleição do nosso sindicato, do CEP, a Chapa 1. Ok? Chapa 1. Estamos juntos. Beijos.